Rua Guatemala, bairro Tibete e a polícia militar através de denúncia chegou até aquele veículo, produto de crime na cidade de Uberlândia. Ele que foi roubado ali na rua México, no bairro Bom Jesus. Ele estava carregado de cigarros. Mas vamos saber mais detalhes aqui com o sargento Herto. Sargento, vocês chegaram até esse veículo, só que a carga aí não foi localizada. É. Os reprimos dão a denúncia de populares, dando conta que esse veículo se contava abandonado e situação suspeita. E ao verificarmos, constatamos que o veículo foi tomado de assalto há algumas horas atrás. No caso aí, sargento, foi passado para o senhor aí a respeito dos autores desse crime? No momento não. Nós estamos verificando ainda para saber características destes, para que possamos fazer algumas verificações nas mediações aqui e ver se localizamos algum deles.